Eduardo Barão aqui com a gente no Band News em Alta Frequência, ainda pra falar da história do brasileiro foragílico, que tá dando um trabalhão pras autoridades americanas, né Barão? Boa tarde. Fala Renan, boa tarde pra você, pro Flumento, pra todo mundo aí no Brasil. Pois é, sexto dia seguido de procura por esse brasileiro Danilo Cavalcante, de 34 anos, que segundo a polícia estaria escondido numa área residencial próximo do presídio, que ele escapou na última quinta-feira. Ele chegou a ser visto numa área de mata que fica a uma hora do centro da Filadélfia. De acordo com as imagens de câmeras de segurança, Danilo levava uma mochila, usava um muletom com capuz. As escolas de dois distritos da região cancelaram as aulas por tempo indeterminado. As buscas se concentram num raio de 800 quilômetros quadrados no estado da Pensilvânia. O uso de força letal para deter Danilo foi autorizado. Uma força-tarefa com centenas de agentes do estado e federais foi montada para localizar o fugitivo. Oficialmente, as autoridades dizem que ainda estão investigando as circunstâncias da fuga de Danilo. Mas fontes da polícia garantem que ele teria escapado pelo telhado desse presídio na Filadélfia. Danilo Cavalcante foi condenado à prisão perpétua por matar a facadas a ex-namorada Débora Brandão em 2021 na frente dos filhos dela. A recompensa chega a 10 mil dólares por informações do foragido. Em 2017, ele matou um homem a tiros em Figueirópolis, no estado Tocantins, no Brasil. Oficialmente, ele matou um homem a tiros em Figueirópolis, no estado Tocantins, no Brasil.